O concurso do Instituto Federal do Piauí, o IFP, teve um prorrogado o prazo das suas inscrições. São vagas para professores e técnicos administrativos em educação ao todo. São 129 vagas disponíveis. O diretor do IFP aqui em Parnaíba, o doutor Luiz Fernando, nos traz mais detalhes sobre esse concurso. Acompanhe. O concurso do IFP ficou represado por algum tempo. Então agora nós teremos para todo o estado do Piauí, 98 vagas para professores, 31 vagas para técnicos da administração. Esses técnicos são divididos em duas categorias. Ensino médio, são os assistentes de administração, técnicos de laboratório e os técnicos de nível superior. Nós temos dentistas, médico, veterinário. Na região, e eu vou considerar a região norte do estado, nós temos vagas, por exemplo, para professor em Cocal, professor de música, professor de administração. Nós temos em Piripiri, professor de vestuário. Aqui em Parnaíba, professor de engenharia civil. Nós temos também aqui em Cocal, professor de música. Então nós temos algumas vagas para professores de Piripiri até aqui. E técnicos em administração, nós temos de nível médio, nós temos assistente de administração em Cocal, nós temos enfermeiro, que é de nível superior em Cocal, nós temos veterinário em campo maior, são técnicos de nível superior. E aqui em Parnaíba, em especial, nós teremos uma vaga para técnico de laboratório de informática. Então, como nós temos aqui o curso técnico em informática, eu entendo que os nossos egressos, os alunos que se formaram aqui, terão especial interesse em se inscrever no concurso, após terem se formado aqui e virem trabalhar conosco aqui na carreira federal. Geralmente, o remanejamento é feito antes da abertura do edital do concurso. É feito um edital de remoção interna, chamado Remove, e aí os profissionais que estão mais distantes, na cidade de Corrente, Urussuí, São Raimundo Nonato, e querem vir mais para próximo das suas cidades de origem, ou as cidades que melhor eles aprovem, como Teresina, Parnaíba, etc., esse edital é aberto, eles vêm, e a vaga deles é aberta para o concurso nas cidades onde eles laboravam. Então, muitas vagas são abertas para cidades mais distantes ao sul, em razão dessa remoção interna. Mas, de todo modo, vocês que estão querendo ingressar na carreira federal, não deixem de fazer isso agora, porque é uma oportunidade única. É uma carreira que tem um plano de carreira consolidado, então você sabe quanto vai receber quando entra, e daqui a 20 anos você sabe quanto vai ser o seu salário. Você tem a possibilidade de fazer capacitações com afastamento do trabalho, recebendo seu salário integral, a cada interstício técnico, 18 meses, professores, 24 meses, você tem um acréscimo na remuneração. Então, é uma carreira vantajosa, uma carreira das melhores. E para vocês que desejam ingressar na rede federal, não deixem de se inscrever, porque o prazo foi prorrogado até o dia 7 de agosto. Então, você pode se inscrever até essa data e pagar o boleto até o dia 8 de agosto. Nós temos taxas variadas, de acordo com o nível e a categoria do concurso. Técnicos de nível médio, a taxa é de R$ 100,00. Técnicos de nível superior, como eu falei, médicos, dentistas, R$ 120,00. E professores, a taxa é de R$ 170,00. Para os profissionais técnicos de nível médio, o salário básico com auxílio alimentação chega a R$ 2.900,00, aqueles do ensino médio. Aqueles que têm nível superior, o vencimento básico é algo em torno de R$ 4.600,00 e para os professores, varia de acordo com o nível de qualificação. O graduado recebe em torno de R$ 4.600,00 e se você tem doutorado, seu salário já começa em torno de R$ 9.600,00. São salários iniciais. Isso no decorrer da carreira, como eu falei, os salários vão recebendo incrementos. E a tendência é que nós tenhamos uma carreira firme, consolidada e que pode nos dar, sim, uma boa qualidade de vida.